Muito bem-vindo, muito boa segunda-feira, vamos começar a nossa semana arrumando a bagunça. Aqui as lixas, eu usei, eu juntei tudo no cantinho aqui, ontem eu trabalhei, deixa eu tirar o radião aqui, porque o radião tem dado problemas, de vez em quando a gente recebe notificação e até mesmo punição, por exemplo, se me deixa fora do ar durante 10 horas, igual eles fazem, durante 24 horas, durante 24 horas eu fico sem poder publicar ou ver alguma coisa. Eu quero aproveitar esse café com faca de hoje, meu gato preto já está aqui tomando o café dele, o meu café está ali, o meu café hoje tem até frutas, ali está a panterinha, a panterinha está com preguiça de subir, porque ela já foi lá em cima, mas a malinesa não deixa, aí ela desceu de novo para correr atrás de um bichinho e agora está querendo subir lá para comer e está querendo que o preto saia daqui, na verdade, para ela comer, a verdade é essa. E como eu já disse, eu mantenho essa vasilha de ração aqui em cima sempre, para eu poder facilitar e eu fotografar os gatos, porque eu uso o gato como a minha logomarca. Meu gato, meu gato, meu gato, meu gato, meu gato, meu gato. Aqui minha logomarca. Eu quero ver se eu consigo fazer uma faca toda assim, com essa textura. lixar para lá, lixar para cá, depois meter no percloreto. E nós vamos abraçar o percloreto esse ano assim, com bastante vontade, esse ano que vem agora, né? Vamos abraçar o percloreto com bastante carinho mesmo. Aqui o acarambite menor. Aquela lá vai ser por eletrocorrosão. Não achei lugar para bater o gato nela aqui não, ela é muito pequenininha. Ela ia amassar. Então vou fazer o gato por eletrocorrosão. Essa daqui também é por cunho. É o mesmo cunho. Que foi usado na primeira carambite lá. E todas são com esse animal fantástico que eu acho, hein? Apesar de ser fantástico, é muito frágil. Sabe, o gato ele é muito frágil. Apesar de tudo que o gato demonstra, o gato é frágil. Precisa de proteção. O gato tem que ter um lugar para quando ele se sentir ameaçado, ou realmente for, e ele é ameaçado, os cães não dão folga aos gatos. Aqui tem um cachorro, por exemplo, que meu gato branco passa apertado com ele. E tem uma diferença, é que o gato, eles sobrevivem assim, cada um para si e Deus para nós tudo. Mesmo eles morando todos aqui na oficina, eles é um para si e Deus para nós todos. É diferente dos cachorros. Os cães, os cães se juntam em bloco, em bloco, né? Bloco é bom, né? É porque eu estou tão com esse negócio do carnaval aqui que eu vou te falar, né? Estou meio engasgado com essa turma aí do carnaval, principalmente aqui de Belo Horizonte. E se o gato não soubesse defender, eles o matam. Ainda mais ali, ó, preto desse jeito assim. Até o ser humano ainda tem uma, né? O preconceito do gato preto, a questão do gato preto dar azar. Esse aqui nunca me deu, não. Ali, agora ele comeu e vai dormir ali, ó. Daqui a pouco eu te mostro ele deitado ali dormindo. Aqui, uma boa, porém com uma guarda que eu sinceramente às vezes me falham os nomes. E aí já aconteceu de eu falar e falar errado. Então, às vezes para eu não falar o nome, eu falo bem a verdade. Esqueci o nome, depois eu olho lá e falo. Na hora que eu for colocar na ficha técnica, ali é que eu não posso errar, né? Mas aqui eu posso dizer para você assim, esqueci o nome. Não lembro mesmo, deu branco. Fazer o que? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Inox. E a faca é de carbono. Então, não sei o nome, o modelo dessa guarda, tá bom? Vou lembrar depois. Vou olhar nos arquivos. Aí o gato, ó. Essa faca hoje vai tomar polimento. A missão hoje é definir o polimento dela, para depois colocar ela na cola. Vamos definir o polimento dessa lâmina e colocar ela na cola. Vamos montar ela mais uma vez aqui para você ver. Só que eu vou fazer assim, tá bom? Enquanto. Não vira? Não vira? Ah, enquanto está gravando não vira, né? Entendi porquê. Poderia virar. Viu, hein? Enquanto está transmitindo vira. Mas a qualidade, Aqui quando está gravando É melhor do que quando está transmitindo Nós fizemos várias lives aí E aqui nesse nosso local A qualidade não ficou legal E nós perdemos um aplicativo Que o telefone já estava acostumado Vou ter que arrumar um outro aplicativo Para colocar aqui Tá bom? Então um abraço bem grande Eu vou finalizando Aqui 7 minutinhos e 35 De café com faca Ele ainda não deitou Eu ainda não tomei café Mas lembra que eu falei que hoje tinha até fruta Hoje tem umas laranjas para a gente poder Laranja é bom, rapaz Laranja é bom, laranja desce limpando Desentupindo tudo É bacana demais 8 minutinhos, fechou? Eita Um abraço bem grande para Taperuá na Bahia